Vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vem, vai, vem Tiradentes e limpa, zona norte, zona leste, zona sul e oeste Sete dias e sete namoradas, sete puta caraca e fode com o chefe Ela gosta de fuder, com quem roube é do set Que dali pro HD, te come depois esquece Ela gosta de fuder, com quem roube é do set Que dali pro HD, te come depois esquece Ela gosta de fuder, com quem roube é do set Que dali pro HD, te come depois esquece Tiradentes e limpa, zona norte, zona leste, zona sul e oeste Sete dias e sete namoradas, sete puta caraca e fode com o chefe Ela gosta de fuder, com quem roube é do set Que dali pro HD, te come depois esquece Do colchão King Star, cabe quatro piranha de quatro pit Não pica na minha cama, procedimento, cê sabe Se brotar, se apaixonou, tá com o VAP forte, forte A tempo tá falar que ama No colchão King Star, cabe quatro piranha de quatro pit Não pica na minha cama, caixão King Star, cabe quatro piranha de quatro pit Não pica na minha cama, caixão King Star, cabe quatro piranha de quatro pit Não pica na minha cama, DJ Paqui SP O homem tá ramassando, é o DJ Paqui, 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 Paqui SP Tira dente e limpa, zona norte, zona leste, zona sul e oeste Sete dias e sete namoradas Sete puta cara que fode com o chefe Ela gosta de fuder Quem Hobby é do set Que dá limpo o HD Te come depois esquece Ela gosta de funder Quem Hobby é do set Que dá limpo o HD Te come depois esquece Ela gosta de fuder Quem Hobby é do set Que dá limpo o HD Te come depois esquece Tiradentes e limpa Zona Norte Zona Leste Zona C ou West Sete dias e sete namoradas, sete puta cara que fode com o chefe Ela gosta de fuder, por quem roube é do sete Que tá ali pro HD, te come e depois esquece